Eu tenho 18 anos de idade e essa história aconteceu há 4 dias atrás, ainda tô um pouco passada com o que aconteceu. Eu saí de casa com 17 anos de idade, sempre fui muito independente, gostei de trabalhar, ter as minhas coisas e eu namoro tenho 2 anos. Então mesmo namorando, meu namorado sempre me apoiou, sabe, a gente sempre foi muito parceiro um do outro, a gente sempre foi muito amigo um do outro. E ele também divide uma casinha no lote que os pais deles deixaram pra eles, que é bem pequenininha, inclusive eles dividem o mesmo quarto. E esse meu cunhado, o irmão do meu namorado, também tem uma namorada e eles namoram também já tem um tempo. Por conta da gente sempre se encontrar na casa dos meninos, da gente sair juntas, da gente estar perto, nós nos tornamos amigas. A gente começou a ficar próxima, começamos a trocar segredos, né, a gente sempre conversava com a outra no WhatsApp, várias e várias vezes. Quando o meu cunhado e ela discutiam, brigavam, ela sempre desabafava comigo, eu sempre dei total suporte pra ela e diversas vezes. Eu também já passei por um momento de desequilíbrio dentro do meu relacionamento e ela foi a minha base, o meu apoio. Com o tempo nós começamos a criar uma certa irmandade, sabe, tipo amigas mesmo. Porque era engraçado, a gente tinha os namorados que eram irmãos, eram totalmente diferentes e a gente era totalmente apaixonadas por eles. E era legal ir à casa deles e cuidar e deixar tudo bonitinho. Enfim, acontece que, como eu disse, eu sempre fui muito independente e tal, eu e meu namorado começamos a entrar num assunto de casar. Ele virou pra mim e me convidou pra morar lá junto com eles. Só que daquele detalhe, ele divide o quarto com o irmão. Então, várias vezes o irmão dele também vai dormir na casa da namorada, igual o meu namorado vinha dormir até a minha casa. Mas ele me convidou pra morar na casa dele por um período de tempo. Por quê? Porque o valor do aluguel que eu pagava na minha casa, mais internet, água, energia, né, gás. Tudo que eu fazia pra minha casa era o dinheiro que nós podíamos juntar, mais o dinheiro, porque a vida inteira eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui muito focada nas minhas coisas. Seria pra gente construir a nossa casinha no fundo. Então, ele decidiu conversar com o irmão dele, porque como o lote era um pouquinho grande e a casa era menor, a gente poderia fazer a nossa casinha atrás. Aí o irmão dele ficaria com a casa toda pra ele, o quarto todo pra ele e nós teríamos o nosso. E beleza, né, a gente ia dar uma economizada, ia dar tudo certo e por conta do dinheiro que eu tava economizando com aluguel, com tudo, a gente conseguiria juntar e construir a nossa casinha com um tempo mais rápido, né, com um prazo mais curto. E foi isso, eu me mudei pra lá. E assim, sempre foi assim, eu sempre acordei muito cedo pra trabalhar, meu cunhado muito cedo pra trabalhar, minha cunhada também sempre trabalhou e o meu marido também. Como o meu marido, ele tinha uns horários mais aleatórios, muitas das vezes ele chegava mais cedo, chegava mais tarde, saía mais tarde, chegava, né, e às vezes ia mais cedo, ele tinha um horário meio diferente lá na empresa dele. Eu sempre chegava, meu cunhado chegava umas sete horas, eu sempre chegava umas cinco, seis horas da tarde, tomava o meu banho e ficava quietinho esperando o meu marido. Às vezes eu fazia meu namorado, né, às vezes eu fazia a jantinha, já deixava tudo pronto, já deixei tudo muito organizado. Acontece que com, se não me engano, foi uns três dias que eu estava morando lá junto com o meu namorado, teve um dia que eu tava lá, eu tinha chegado de serviço, tinha tomado banho e tava lá. Aí a minha cunhada chegou. Não, pera, deixa eu lembrar, minha cunhada chegou, foi nessa hora? É, é, isso mesmo, minha cunhada chegou e ficou lá comigo. Ela tava mais calada, tava mais na dela, eu tava tentando conversar com ela, mas toda palavra que eu me dirigia até ela, ela meio que me contava, tipo assim, Ai, tá tudo bem? Bem. E aí, como é que foi? Ah, tranquilo. Tipo, me cortando, não me dando muito papo, não me falando nada, não me perguntando também se eu tô bem e tal, não me dando assunto. Eu senti que ela não tava normal, então, perguntei se tava tudo de boa mesmo, ela disse que sim. Beleza, passou um pouquinho, ela falou, vou lá pra casa. Falei, tá bom, vou esperar o meu namorado lá. Falei, ué, tá bom, então. E ele saía às sete, mas esse dia ele foi jogar bola, então ele chegava umas nove, mais ou menos. E aí, ela foi pra casa dela, eu virei pro lado e fui dormir pra esperar meu namorado. Já tinha feito como dia tinha jantado, tava cansado, deitei, cochilei um pouquinho. Quando deu umas nove, nove e pouquinho, chegou a minha cunhada junto com... A minha cunhada junto com o meu cunhado, né, no caso. E eles chegaram juntos. Aí, na hora, ele foi pro banho e ela ficou lá, sentada. E eu, mais uma vez, fui conversar com ela. Ela tava meio, sei lá, ela tava meio irritada, não sei. Eu fui falar com ela novamente e ela começou a me tratar mal. Não era nem me cortar, sabe, não me dar muito assunto. Já era me dar patada mesmo. É, aham, assim, tipo um tom meio agressivo, sabe? Tipo, ué, dava pra sentir na respiração dela o... Ai, virou no olho. Parece que ela tava, sei lá, irritada mesmo. Eu falei nada. E, gente, eu tava deitada, tava mexendo no meu telefone. Ela, do nada, levantou e falou assim, foi embora. Pegou uma mochila dela e começou a pegar tudo que ficava dela lá. As coisas que ficavam normalmente dela na casa. Ela começou a pegar tudo e enfiar dentro da mochila dela. E decidiu ir embora. Na mesma hora que ela foi embora, meu cunhado saiu do banho. Ele viu que ela tava indo embora e ele foi atrás dela, né? Assim, não entendi nada. Na hora, eu pensei assim, discutiram, brigaram. Não vou nem ficar questionando. Deixa a poeira abaixar. Depois eu converso com ela. Ela não deve estar muito bem. Mas depois a gente conversa, né? Que ela sabe que, tipo, poxa, a gente sempre pode ser muito amiga. Eles foram. Eu mandei uma mensagem pra ela. Perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Se tava tudo bem. Se ela queria conversar. Ela visualizou. E não fez questão nem de responder. Ele, vixi, ela deve estar muito brava. Porque até então, nunca tinha sobrado pra mim, né? A briga deles. Beleza. Dormi. Não, meu namorado chegou. Ele comeu. Tomamos banho. E fomos dormir. Até porque eu tinha que acordar cedo no outro dia. Acordei cedo. Tava tomando meu bom café da manhã. Chegou meu cunhado. Que dormiu na casa da namorada dele. Certo? Ele foi levar ela embora, né? E dormiu por lá. Ele sempre fazia isso. Era normal. Ele me deu bom dia. Eu dei bom dia de volta. E já corri pro trabalho. Duas horas depois que eu estou lá no meu trabalho. Eu recebo uma mensagem do meu namorado. Amor. Depois que você saiu pra trabalhar. Meu irmão me chamou pra conversar. E disse que não dava pra você continuar morando aqui. Porque a namorada dele. Estava com ciúmes. Disse que você teve uns comportamentos inadequados na presença do meu irmão. E que não tava gostando nada de você por ali. Na hora. E passada. Que postura inadequada. Nem vi. Tipo o momento. O único momento que a gente se viu foi quando ele chegou e foi pro banho. Tipo. Na hora. O que que eu fiz? Peguei o meu celular e mandei uma mensagem no WhatsApp dela. Ó. Meu namorado veio falar aqui comigo. Que você não gostou de alguma coisa que eu fiz. Gostaria de entender o que que aconteceu. Eu acredito que eu e você somos maduras. A gente sempre pôde conversar uma com a outra. E desabafar uma com a outra. Se eu fiz algo que você não gostou. Poxa. Chegasse pra mim. E falasse pra mim o que que aconteceu. Você pode ter certeza absoluta. Que se eu fiz alguma coisa. Foi muito na inocência. Porque você sabe o quanto eu sou apaixonada pelo meu namorado. A gente tá construindo uma vida juntos. Tipo. A gente tava planejando. Tendo planos. Jamais faria alguma coisa. Eu tenho total respeito pelo meu cunhado. Pra mim. Isso é uma falta de respeito. Ver esse olhar mal pro meu lado. Pensar que eu seria capaz de fazer alguma coisa. Sabe. E ela me colocou como se eu quisesse destruir a relação dos dois. Foi uma coisa muito chata. Muito desconfortável. Muito desagradável. Fiquei assim. Muito magoada com ela. Sabe. E falei que. Ela podia ter me falado. Que a gente confiava na outra. Que a gente era amiga. E que tipo. A gente tava aqui pra isso. Pra resolver os nossos conflitos. E sabe o que que ela me respondeu? Ela deu coragem de falar assim pra mim. O que eu tinha pra resolver. Eu já resolvi entre eu e o meu namorado. Se eu quisesse ter te falado alguma coisa. Eu tinha te falado lá. Na hora que nós estávamos juntas. Eu não quero. E não tenho mais nada. Pra tratar sobre esse assunto com você. Eu nem respondo demais. Porque eu vou responder o que? Tipo. Dava pra ver que ela tava na resistência dela. De que ela resolveu com o namorado. De que ela não tinha nada pra falar comigo sobre aquele assunto. E eu fiquei muito chateada. Ainda estou chateada. Porque eu não entendi. Sabe. Eu sempre tive muita consideração por ela. Eu sempre trai ela muito bem. Tem anos que a gente tá junta nessa caminhada. Eu não sei o que que aconteceu. Mas eu me senti muito mal de saber que eu tinha essa consideração por ela. Que eu tinha esse cuidado. Que eu tinha esse afeto. Esse carinho. Que ela podia contar comigo. Que eu teria essa maturidade de resolver com ela. Jamais teria colocado o meu namorado e o namorado dela no meio dessa situação. Eu teria falado, pontuado, que eu não tinha gostado. Que foi as atitudes que ela tinha feito. Foi algo que ela deixou totalmente à mercê. Sabe. Eu e meu namorado ainda estamos decidindo o que que vai ser feito. Porque querendo ou não. Eu não sou um objeto pra ser devolvida pra algum lugar. Eu me desfiz da minha vida. Pra eu refazer. É uma mudança de planos total. Já é uma mudança de planos do futuro mesmo. Porque era a nossa casa. Nossa vida. Né. E infelizmente. A gente não sabe ainda o que que vai ser feito. Como que a gente vai lidar. Mas nesse momento. A escolha que eu fiz. Foi me afastar. Decidir me afastar. Tanto do meu cunhado quanto dela. Não olhar. Não direcionar a palavra. Sabe. Eu não sei como seria a convivência dentro de uma casa. Com esse climão que ficou agora. Mas eu tô muito magoada ainda. Confesso que eu preciso de conselho. Pra entender. Sabe. O que. O que eu posso fazer. Pra não deixar acontecer. Sabe. Do meu relacionamento cair. Ou acontecer alguma coisa de ruim. Enfim. Espero que dê tudo certo no final. O que vocês fariam? Me aconselhem. Então gente. Essa foi a história da cunhada. Eu trouxe essa história. Quando eu li essa história. Eu vou ser sincera. Do meu ponto de vista. O que minha intuição me disse. Naquele momento. Em que. A cunhada. Recebeu a notícia. De que. Ela. Moraria. Na casa. Eu acredito. Que ela deve ter sentido ciúmes. Não foi de uma atitude. De um comportamento. Inadequado. Na frente do namorado dela. Eu acredito. Que esse foi o pretexto. Que ela usou. Pra poder. Não dar explicação. Do sentimento dela. Porque as vezes. Até ela sentiu essa confusão. E não conseguia se expressar. Mas olhando por fora. O que eu consigo identificar. É que ela sentiu. Que antes. Era a casa dos namorados. E elas eram. Visitas. Elas tinham. Os mesmos direitos. As mesmas obrigações. As mesmas situações. Elas estavam. De igual pra igual. A partir do momento. Em que. Uma. Vai morar ali. Parte dessa aqui. Um ciúmes. De tipo. Opa. É uma outra mulher. Morando na casa. Dormindo no mesmo quarto. Que o meu namorado. Então ela já cria um. Uma. Uma coisa. Doida na cabeça. E alimenta isso. Né. Ela já cria uma fanfic. Ali na cabeça. E alimenta essa fanfic. E ainda tem o lado. De que tipo. Ela tem mais direitos. Do que eu agora. Ela vai mandar na casa. Ela vai querer. Ser melhor do que eu. E pode ter partido. Essa insegurança. De que a amizade delas. Mudaria. Com essa decisão. Né. O que eu enxergo. É que. A cunhada. Que fez essa. Acusação. Que parece. Caluniosa. Né. Parece uma difamação. Ela apenas. Estava enciumada. Por talvez. Perder. Essa mesma igualdade. Dentro da casa. Dos namorados. Né. E ciúmes dela. Dela estar ali. Dela ser moradora. Na casa do namorado dela. E ela. Talvez não ter esse mesmo plano. Com o namorado. Né. Eles não terem chegado. A essa decisão. Como. Os cunhados chegaram. E aí. É uma grande besteira. Né. Porque. Era por prazo determinado. E logo. Eles teriam a casinha deles. E ela. Se quisesse. Casar. E morar ali também. Ela também. Tomaria a decisão. Que ela quisesse. E teria a casa. Totalmente. Para eles. Também. Né. A casa seria dela. E do namorado dela. Porque logo no futuro. O cunhado e a co-cunhada. Sairiam. Mas infelizmente. Ela optou por ir por um outro caminho. Né. Dentro da mentalidade dela. Ela deve saber. O que ela fez. Na verdade. Foi tentar destruir. Os planos de alguém. Por conta. Dos teus. Das tuas próprias inseguranças. Aí. O que eu enxergo. É que ela. Está insegura. Com essa situação. Que ela. Não conseguiu. Controlar o emocional dela. Naquele momento. E que se. Fato. Isso. Realmente. Fosse verdade. Ela viria. Com o exemplo. Do que. Do que aconteceu. Olha. Aquele momento. Em que eu entrei. Você mudou. Sua atitude. Na frente do meu namorado. Você estava de um jeito. De repente. Você estava. Você colocou um shortinho. Pijama. Muito curto. E aí. Você virou. A perna. Para o lado dele. Abriu. A perna. Deu para ver. Tua calcinha. Sabe. Tipo. Um exemplo. Não gostei. Eu acho que ninguém gostaria. Ou. Até mesmo. Elas terem esse diálogo. Que talvez elas não tiveram. Tipo. Tá bom. Você vai morar na casa do meu namorado agora. Eu. Como namorada dele. Vou te falar alguns pontos. Que eu. Que eu. Me incomodaria. E tal. E a gente pode acordar alguma coisa. Tipo. Já que você vai morar aqui. Cuidado com isso. E aquilo. E tal. Para deixar. Assim. Conversado. E alinhado. Sabe. O sentimento. Essa busca pela reciprocidade. Mas sabem de uma coisa. A maioria das pessoas não estão preparadas. Para ouvir sinceridade. A maioria das pessoas não estão preparadas. Para conversar e ter um diálogo aberto com a outra. Muitas pessoas não aguentam. Porque tem medo da reação. Por isso que eu falo. Pessoas sinceras. Aguentam sinceridade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera. Se você quiser. Seja o tanto que você quiser. Eu sei filtrar. O que é o seu ponto de vista. O que é a sua opinião. Do que de fato eu sou. Eu que me define. E se você falar algo que faz sentido para mim. Eu sou capaz de pegar. Analisar. Tentar estudar. Se realmente faz sentido. E te dar razão. Se você tiver certo. Então tipo. Não é para todo mundo. Isso sim é uma maturidade. Né. E o fato de não dialogar. Faz com que. Eu li isso no livro. Muito interessante. Você deixa. Uma coisinha pequena. Que poderia ser conversada. E resolvida agora. Crescer. E aí no segundo momento. A pessoa faz algo. Que te irrita. Mas que não te irritarias. Tanto. Se você tivesse conversado. E dialogado. O probleminha. Você explode. E parece que você explodiu. Por conta. Daquela coisinha pequenininha. Mas na verdade. A coisinha pequenininha. Só foi a gota d'água. Porque ela já estava. Com algo dentro dela. Que não foi resolvido. Lá na raiz. Lá atrás. Existem. Os motivos. E as pessoas vão acumulando. Vão acumulando. Sente dificuldade de falar. Sente dificuldade de se expressar. Sente dificuldade de organizar os sentimentos. E principalmente. De resolver os seus próprios conflitos internos. Né. Então. Eu acredito que o que aconteceu nessa história. Foi isso. Essa cunhada não conseguiu. Sentir. Segurança. Na sua moradia. Ela talvez ficou com ciúmes. De você estar morando na casa do namorado. Né. De vocês casarem. Ela sentir que ela não. Não chegou nesse nível com o namorado dela. E acabou rolando essa competição inconsciente. Onde ela preferiu te colocar como vilã. Para sair como a vítima da história. Mas não se deixa abalar. Eu acredito que se você e seu marido. Tem um propósito. Vocês tem que continuar no projeto de vocês. No sonho de vocês. Vivendo de acordo com a realidade de vocês. Para alcançar o objetivo. Se vocês lutarem para um do outro. Com certeza vocês vão chegar lá.